Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Creio que sim, porque o Benfica ganhou e quando o Benfica ganha é sempre uma alegria para todos nós. O Benfica ganhou 3-1 num jogo fora, num jogo que se previa difícil, porque o adversário portimonense vinha numa fase de retoma. O Benfica vinha numa derrota europeia e, portanto, era um jogo muito importante, era importante a equipa entrar com a atitude certa e, de facto, entrou. O Benfica ganhou 3-1, ponto prévio, completamente merecido esta vitória, só peca por escassa, num jogo em que o Benfica dizimou completamente o adversário portimonense. Mas, começando aqui por falar do 11, tivemos aqui algumas novidades, nomeadamente as novidades foram Morato, foi Florentino e foi David Neres. Portanto, o 11 foi Turbine, Freddy Kostens, Morato, Otamendi, Bah, Florentino Coxo, João Mário, Rafa e David Neres, na assistência a Petra Musa. O Benfica entrou muito bem, nomeadamente os primeiros 25 minutos foram avassaladores. O Benfica desossou completamente a defesa do portimonense nos primeiros 25 minutos, onde fez completamente da defesa do portimonense um relísio. Faziam que comeram completamente a defesa do portimonense. E foi com naturalidade que, aos 5 minutos, Bah marca um grande golo de fora de área, um pontapé forte e bem colocado de Bah aos 5 minutos com assistência de Coxo. Bah parece querer responder às críticas dos adeptos com um grande golo e ia ser ele a pessoa que inaugurou o marcador. Portanto, Bah, grande golo. Musa marcou-se a 7 minutos. Grande passe de Coxo para Neres. Neres faz o cruzamento e Musa marca golo. Portanto, assistência de Neres, mas grande influencia também de Coxo neste gol. Portanto, Coxo está nos dois golos. Portanto, para vocês verem que o Coxo também está a progredir de jogo para jogo. Depois, falando apenas dos golos. Depois, aos 59 minutos, o Varela, que é um jogador que eu já tinha referido como bom, o portimonense marca para o portimonense. E o Neres marcou 3 a 1 aos 66 minutos. Um golo bem merecido de Neres com assistência de Rafa. Bom, como eu vos disse, e não querendo ser repetitivo, os primeiros 25 minutos foram completamente os do Benfica. Houve uma ligeira reação do portimonense, mais por mérito do Benfica do que propriamente por mérito do portimonense, e porque também é natural que o adversário também crie oportunidades, porque são duas equipas de bem-campo. Mas, de qualquer forma, os 45 minutos só pecam por escasso os 10-0 aos 45 minutos. Porque o Benfica teve várias oportunidades, nomeadamente por Rafa, teve ali lances frente a frente com o guarda-redes, que acabou por não marcar. Teve o mérito de acelerar o jogo, teve o mérito de progredir com bola em rapidez, mas depois teve o de mérito de não conseguir finalizar. Portanto, a segunda parte e a primeira parte foram... O tipo de jogo do Benfica foi de triangulações, portanto, o Benfica fazia pressão alta, ganhava a bola e tinha sempre uma ou duas linhas de passo no mínimo para passar a bola. O portador da bola tinha sempre um jogador na vertical, outro na horizontal para passar, e se fosse preciso também recuar a bola também tinha. O tipo de jogo de triangulações em que o portador da bola nunca deixa de ter uma linha de passo. E quando o Benfica conseguiu implementar o seu jogo, esteve sempre por cima. Basicamente, foi poucos períodos em que o Portimonense conseguiu, de facto, sair da sua defensiva. Quando saíram, foram em jogadas de contra-ataque, em que apanharam o Benfica em contrapé. Em relação ao penalti que foi conquistado pelo Portimonense, foi um penalti em que o jogador do Benfica, o Morato, tem a mão encostada ao corpo, mas, de facto, mexeu o antebraço. Tal como contra o Guimarães também, o nosso adversário tinha o braço colado ao corpo, mas mexeu o antebraço. Num lado não foi marcado penalti, mas contra o Benfica já foi marcado penalti. Para a Liga dos Campeões também foi algo semelhante, portanto, o braço encostado ao corpo, mas o jogador mexeu o antebraço e não foi marcado penalti. Hoje, o Morato, de facto, tinha o braço encostado ao corpo, mas mexeu o antebraço e foi considerado penalti. E, portanto, há aqui uma dualidade de critérios, tendo em conta também, não falando do jogo da Liga dos Campeões, mas falando do jogo contra o Guimarães, que o FI ganhou por goleada. E, portanto, depois foi o penalti e o nosso guarda-redes, o Turbine, faz uma grande defesa, portanto, espera até o momento final em que o jogador chuta e prevê, e, portanto, ele vinha ao lado e defende. Portanto, é isso mesmo que tens de fazer, Turbine. Portanto, o Turbine, se ao ver, já é o quarto penalti que tem para defender. Dois sofreu, um foi por cima, e desta vez defendeu o penalti, desta vez não cometeu o mesmo erro de lançar-se antes dos jogadores de estar, esperou, fez bem, defendeu, porrar. Turbine, grande jogo. Este jogo parece que foi, no fundo, a revolta dos jogadores criticados. Turbine foi fortemente criticado, bate também e foram dois jogadores importantíssimos hoje. Um porque marcou o primeiro gol do jogo e outro porque fez uma grande defesa, portanto, fez uma grande defesa no penalti e teve muito bem também esse estabilismo. Teve ali lances, nomeadamente da primeira parte, onde saiu-se da baliza e saiu-se bem, tanto com os pés como a saída de cruzamentos com os braços. Portanto, Turbine ganhou confiança de uma semana para a outra, portanto, o trabalho que fizeram com o jogador de adquirir confiança foi muito positivo. Os adepos também estiveram muito bem a puxar pelo jogador e não deixá-lo cair. E Turbine respondeu e já não está tão nervoso. Está um pouco nervoso ainda, ainda se nota pela linguagem corporal, da forma como ele está dentro de campo, mas muito menos nervoso do que nos primeiros jogos. Turbine está a ganhar confiança e se ele agora, mesmo assim, não está no seu auge da sua confiança, imagine quando ele estiver o rendimento que este jogador não vai ter. Portanto, muitos parabéns ao Turbine, fez uma grande exibição. Em relação ao Neres, também fez uma excelente atuação, foi o melhor jogador em campo, portanto, fez um golo e uma assistência e foi sempre o jogador mais perigoso. Para além do mais, combinou muito bem com o Rafa. O Rafa fez um bom jogo, o Rafa foi sempre um dos jogadores que apesar, o Rafa já tem 30 anos e esteve sempre ligado à corrente, sempre muito ativo no jogo, muito presente, teve o demérito de falhar, teve o demérito de falhar no golo, mas teve o mérito de não desistir e de continuar a aparecer em frente ao golo, a falhar, mas a aparecer. E, portanto, teve um dia mau em termos de finalização, mas em termos de coletivo teve muito bem o Rafa. Para mim, já disse o meu nome, foi o Neres, fez uma excelente atuação a jogar pelo lado esquerdo, normalmente joga pelo lado direito, esta vez jogou pelo lado esquerdo e esteve muito bem. Gostei também do Cox na primeira parte, referi também as substituições, quer assim me dizer, quer dizer, à passagem do intervalo saiu o Bá, entrou o Juracek, portanto, o Freddy Kost não se passou para o lado direito, o Juracek jogou na sua posição de origem, defesa esquerda, saiu o Cox, entrou o João Neves, também esteve bem, portanto, não se perdeu qualidade com a saída de Cox e com a entrada de João Neves, antes, pelo contrário, o João Neves também esteve muito bem, tal como o Cox tinha dado, e seu Musa, e entrou o Arturo Cabral. Aqui também uma palavra para o Arturo Cabral, que já acho que já está muito mais ligado com os seus companheiros. Foi perdulário, mas em termos de jogo coletivo já está a aparecer, já está a conseguir ter ali uma dinâmica interessante com os seus colegas de setor e prevejo que este jogador possa vir nos próximos jogos a dar-nos alegrias. Entrou também, durante o jogo, entrou o Casper Tx Ted e o Tomás Araújo. Portanto, foram estes os jogadores que entraram na segunda parte. Gostaria também de saber a vossa opinião para vocês quem é que foi os melhores jogadores em campo, se houve algum jogador que vocês não gostaram. Eu não dou nota negativa a ninguém, acho que a equipa do Benfica esteve bem. notas positivas, para mim, não sendo repetitivo, para mim, David Neres, principalmente, e Turbine, também aqui um prémio moral ao Turbine por ter conseguido corresponder neste jogo que teve aqui algumas incidências que poderiam se tornar complicadas e não se tornaram porque o Turbine teve a altura. E pronto, basicamente é isto, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Forte abraço, até uma próxima e viva o Benfica!